Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos em mais um vídeo, mais uma análise dessa vez para a gente ver o Whey Protein da RinoD. Será que é bom? Será que compensa? Será que vale a pena? Será que é um ótimo custo-benefício? Bora lá com essas respostas. Estamos aqui no site para analisar então a tabela nutricional. Primeiro ponto para a gente ver é... Vem 900 gramas no pote. 900 gramas a 200 reais. Ou seja, é um valor bem elevado, né? Bem elevado. Se a gente for pegar um dos mais carinhos assim, a Dux, é 160 reais, 170 reais. Se a gente for pegar a Growth, muito mais barato. Menos da metade. A Max Titanium fica na faixa do Whey Bone deles lá, uns 120 reais. Integral Médica também. Então assim, 200 reais foge um pouco, tá? Só é mais barato do que a Essential Nutrition, né? Que a Essential realmente é um valor... Até agora é o que a gente viu de valor mais elevado nos Whey Protein. Mas vamos ver então agora, que a gente já entendeu que o custo-benefício dela não é das melhores. Vamos analisar a qualidade, tá? Bom, o primeiro ponto é Whey isolado com concentrado. Então é uma combinaçãozinha aí. E a tabela é a seguinte. Porção de 30 gramas. Importante sempre olhar a porção. Ah... Carboideato. 3 gramas de carboideato. Beleza, aceitável. Proteínas, 24 gramas. Ok, tá dentro da média. E gordura, 1 grama. Show! Então, a tabela nutricional, o Whey Protein da RinoD é bom, ok? É o que a gente espera de um Whey Protein concentrado. Mas a questão é que o preço não tá muito convidativo. Então, minha opinião final é... É um Whey Protein bom, mas eu não compraria porque existem outros Whey Proteins tão bons quanto, mas por um preço mais barato. Um preço mais baixo. Beleza? Então, bem rapidinho aí. É um Whey Protein só, né? Eles não têm muitas variedades, pelo que eu encontrei aqui. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Qualquer pergunta também pode botar lá. Vamos manter esse diálogo aberto. e assista aos outros vídeos aqui da nossa playlist que eu trago análises integral médica, darkness, probiótica, maxititânion, evolution nutrition, essential nutrition, enfim. Vários tipos de Whey Protein que estão disponíveis aí no mercado. Espero no próximo vídeo, então. Até logo. Tchau, tchau.